Música Telespetadores, Igreja Local Timor-Leste, Ramoto com o Governo, O RIM oficialmente anuncia data fixa de sua visita para Francisco Nian Maia, Timor-Leste. Turma e te acompanha Ramoto, declaração completa, Rússi, secretário-executivo, ser padre Carlos Miguel Pereira Romin, Rússi, camera eclesiástica licitária dele. O RIM oficialmente anuncia data fixa de sua visita, Rússi, camera eclesiástica licitária dele. Obrigado. 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 Comunicado oficial. O arcebispo metropolita de Dili, pro-presidente da Conferência Episcopal timorense e coordenador-geral da equipe da Igreja para a visita do Santo Padre em Timor-Leste, sua eminência D. Virgilio, cardeal do Carmo da Silva, juntamente com o encarregado de negócios de Santa Sé em Timor-Leste, reverendíssimo Monsenhor Marco Spritzi, tenham a grande alegria e a elevada honra de anunciar oficialmente a data da visita apostólica de sua santidade o Papa Francisco em Timor-Leste, transmitida pela Santa Sé através da anunciatura apostólica, do dia 9 até o dia 11 de setembro de 2024. A visita do Papa será um evento histórico para o povo timorense, que desejava ardentemente a presença do Santo Padre Francisco nesta terra bendita, onde os povos simples vivem com a originalidade e a sua fé em Cristo Jesus. A visita oficial do Papa em Timor foi planeada desde o ano de 2020, mas por causa da pandemia de Covid-19 não foi realizada. E hoje agradecemos com imensa alegria a sua santidade pela confirmação da sua vinda em Timor. Em sinal da nossa gratidão e do nosso amor pelo Santo Padre, a equipa da preparação por parte da Igreja está a trabalhar incansavelmente, em conjunto com a anunciatura apostólica para o bom êxito da realização desta visita, do sucessor de São Pedro, pastor universal da Igreja. Agradecemos também o Estado timorense, a partir do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro Ministro, assim como a equipa da preparação de visita por parte do governo, pela excelente colaboração e esforço na preparação organizativa e logística da visita, para que todos os fiéis timorenses sejam facilitados a participarem e estarem juntos com o Santo Padre, o qual vem principalmente para encontrar a elas e fortalecer na fé e no amor de Cristo a Igreja em Timor-Leste. Em nome da Conferência Episcopal Timorense e da Anunciatura Apostólica em Timor-Leste, apelamos a todos os queridos irmãos e irmãs de colaborar e de trabalhar juntos neste tempo de preparação. E principalmente, preparemos-nos com a oração intensa para acolher o Santo Padre, para que a sua visita seja um momento em que revigoremos a nossa participação na construção da nossa comunidade eclesial e civil, na vivência da nossa fé e na purificação da nossa cultura. Dili, 12 de abril de 2024. Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, Arcebispo Metropolita de Dili, pró-presidente da SET, Coordenador-Geral da Equipa da Igreja para a Visita do Santo Padre, Monsenhor Marco Espritzi, encarregado de negócios da Santa Sé em Timor-Leste. Comunicado oficial. Arcebispo Metropolita de Dili, pró-presidente da Conferência Episcopal timorense, no Coordenador-Geral da SET, da Equipa Igreja Nian, o Santo Padre na Visita do Maitimor-Leste. Sua Eminência, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, amudo que representante, sua santidade Nian e Timor-Leste, reverendíssimo, Monsenhor Marco Espritzi, Ami, na conuofuan solo, no onra pot, hakarak fasai ofisialmente, data, que se sua santidade nevisita apostolica, maia Timor-Leste, nebesantase, hato maia Ita, liusi nun siatura apostolica. Santo Padre na Visita Apostolica Timor-Leste, se halau, ihaloron sia, toloron sanuluresinida, fulansetembru, negrondrua, ruanuluresinha. Apanie Visita Apostolica Idané, se sai evento histórico, ida vapovo timor, nebeheincleurona presença, Santo Padre Francisco Nian, iherai do vento timor, nebehe niha povo simple, sira hatene moris, sira niha orisinilidade, fiar nihan, iha Cristo Jesus. Visita ofisialne, planeja ante zona, iatinandrihundrua, ruanulure. Mebetamba causa, usi pandemia COVID-19 nihan, magvizitane la consegue realiza. No ohin, itahotunakonuha, sentimentok solok Nian, agradeceva a sua santidade, e a minha confirmação, atumai timor. No atuaturo, sinal gratidão, no domín, iteniam, basanto Padre, mag equipa preparação, posiparte igreja Nian, serviço magas, hela. Amuto conunciatura apostólica, atu processo, preparação tomak, podesimo sucessor São Pedro, no pastor universal, creda Nian, Belelao Jodiak. E te agradecemos, ba estado timor Nian, ba senhor presidente da república, ba senhor primeiro-ministro, no baicipa Toma, posiparte governo Nian, ba preparação, santo Padre, na visita, livo-se colaboração, nebeti acteves, no esforço roto, e a preparação organizativa, no logística, atu facilita sarani tomak, mele participa, no mai hamuto, co santo Padre, tamva siramak, santo Padre mai, atu hameti, liutãn, siramia fiar, no domín, ba Cristo, necreda, hija Timor-Leste. Lori conferência, biscopal timorense, no nunciatura apostólica, nianaran, a mi, a cara capela, ba maung ali, no bimpeton, timor o anjoto, atu colabora, no serviço, hamuto, e atempo, preparação, nian, idane, no lilio, itabuca, atu prepara, itane, an, ro oração, o decimo santo Padre, atu nuné, livo-se visita, idane, se sai momento, idane, be, habura, se liutã, itane, participação, ba construção, comunidade, creda, no nação, nian, co de amores, itane, fiar, no purifica, itania, cultura, Dili, Padre, e atemodeste. Obrigado. 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 E aí, concreto, lhe o dano, quando isso é 4 mil, precisa prepararmos a mesa túnica para ser reunida. Então, a nossa ideia, a vida, a horta, a forma, fazia com a congregação religiosa e a sotação, e a timora, a mãe, a casa. Madre, a sotação, e a comunidade, a congregação, e a sotação, sim o número tal, a tua 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 para. Fazia lhe, quando a palha, a madra ser grande, fazia lhe, a sotação, e a roupaoirse alhe, a sotação, e a mãe, a casa, mas, fogo, e a thermal, e a maya, e a irmã, e ainda é fácil, a cara, o inicio é muito bem preparado, porque a abbutu e mais, que é bom, o tuh, prepararelhane, a tua saibu a aqsura, visita o papa na minha, então, a terra é a montanha, a tem uma preparação, preparação bala na bigode, e os dentes, e creches minha, durante a song, e a lha o nafat, e lhe o coordenatron, e depois, halo, lhau, partem-governo na minha. Tamba, mas não é chefe do estado Vaticano, não é mais chefe de igreja católica do mundo, mas o governo foi ter que estar no Timorése, a igreja foi levantada a muito melhor preparação, que era com o líder do Iber, e também a participação da igreja do Iber, a minha alada do Iber, ponto Iber. Bom, 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 bom. Sim, vamos lá. Bom, bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom, bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 A fé do povo timorense. Então, o Papa vem principalmente para o povo timorense. Esta é visita, como sua eminência destacou, é visita de Estado e é visita principalmente pastoral. Então, o programa detalhado será comunicado depois da segunda visita da Delegação Equipa Avançada do Vaticano. Lá será publicado o programa detalhado específico. Mas já as atividades, como sua eminência disse, que estamos preparando, são de encontro com a sociedade civil, políticos, autoridades do Estado, empresários, jornalistas, juízes, polícia. Todos que fazem a estrutura da sociedade, mas ainda mais o povo, o povo na grande missa que estará em Tacitolo. Então, a grande preparação que a igreja e o Estado estão fazendo é para facilitar o povo simples, das montanhas, das aldeias, dos municípios, dos sulcos mais longe, para ter facilidade, possibilidade e ajuda para vir todos a Delegação e participar e ver de perto e receber de perto a bênção do Papa. Isto que o Papa quer e recomenda e sabe que será feito para que o povo possa encontrar o Papa e o Papa possa encontrar o povo.